De cultura, é o que a gente vai ver bastante nos próximos 10 dias com esses mundiais, com esse mundial aí. Mas mesmo antes das competições, dessa abertura oficial mesmo, da programação começar, várias pessoas que moram em Palmas estão tendo contato com as pessoas que vieram de fora, de outros países. E é uma verdadeira aula ao vivo, né, Sidney? Esse contato é muito importante. É o que estão fazendo os vizinhos de gente que veio de todo canto e está hospedado, por exemplo, em um dos alojamentos na região sul de Palmas. São 300 novos vizinhos que chegaram de uma vez aqui na escola Niso Teixeira, na região sul da cidade. O acesso aqui é restrito, mas nada que impeça a interação entre a comunidade do setor Berta Ville com os hóspedes internacionais da escola. Marcelo e Matheus sempre estão por aqui espiando pela grade, desde que os novos moradores temporários chegaram por aqui. Mas eles não querem só espiar, querem aprender também. O que você está achando do povo brasileiro? E nessa espiadinha, eles conheceram uma dança tradicional dos indígenas filipinos. Nesse contato com os hóspedes internacionais, na vizinhança, já até ganharam algumas lembranças. Nós estávamos conversando com uma das indígenas aqui do Canadá. Aí nós estávamos indo embora já, já estava tarde já, quando ela tinha que ir dormir, porque ela tinha que sair de alguma coisa, foi dessa mulher aqui para nós. Aqui também encontramos a canadense Tami, interagindo com os vizinhos. Nós achamos que o Brasil tem um povo muito bonito, um povo muito receptivo, aberto, um povo muito amável e nós queremos, nós achamos que essa é uma das melhores experiências que nós já tivemos, nós somos do Canadá. E até chamou o pessoal para dar uma corridinha no bairro. Nós estamos lá na prainha, voltamos aí, todo dia nós nos vemos. E essa boa vizinhança do setor Berta Ville vem conquistando indígenas de vários cantos do mundo. A gente do Brasil é muito boa, muito hospitalária. Eles são um claro exemplo de um povo indígena muito bom. Que interação, hein? Quantos vizinhos novos. A Gabriela disse aí que o povo do Brasil é muito bom, hospitaleiro e, claro, um exemplo para os povos indígenas também. A Gabriela disse que o povo do Brasil é muito bom.